Satisfação, rapaziada. Isso. Ô, Julio Mares, agradece, cara. Control? Vamos lá em control, então. Ativante inimigo ativo. Agradeço pelos parabéns, Julio Mares. Vamos pegar os brinquedinhos. Olha aí, estão jogando, mano. Quem gostar de conteúdo de Airsoft também, rapaziada, tem playlist aí, ó. Tem gameplay de Airsoft aí. Inimigo entrando na A.O. Raidura completa. Drone RFB. Cuidado. Boa. Boa. Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Aí, mano, dei um oi, mano. Dei um oi pra aqui, ó. Salve, Marcelo Rodrigues de Moura. É nóis. Tamo junto. Avistei os movimentos médicos. Ah, o CPL de mim. Aí, sim. Seguindo, vai até o meu canal. Ah, o Julio Mares. Julio Mares. Leorospicus. Que fala, né? Europicus. Quem quiser saber o signo aí, ó. Vai no canal do Julio Mares Tarot. Tinha. Um bagulho pra gravar no celular aí. Vai, que é o cara... Vai, que inimigo ativo. Eu sei, eu subi aqui pra pegar ele caminhadão. Ih. Colega de esquadrão, remobilizando. Nossa. O que faz do velho, cara? Calma, calma. Morreu? Não sei por que, mas o áudio do meu irmão não tá saindo, velho. Tem o cara na minha escola. Tem o cara na minha escola, tá? Eu vou lá, eu vou lá, Julio Mares. Colar, velho. Tem movimento aqui. Tem movimento aqui. A gente, a gente. Presta bem na sua pala. Também aí pra cá. E aí, não deu tempo. Tem dois. Boa. Não deu tempo. Não, não. Não, eu quero matar ele. Não, não. Não, não. Ah, é. Mamute? Mamute? Eu? Eu tô ouvindo um enchiado do, 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 do fone dele. Não, não. Mas eu vou... Eita porra costas. Eu tô ouvindo enchiado do Mamute aqui. Caralho, caralho. Eu vou ver o ventilador, mano. Acho que deve ser, hein. Vou desligar aqui. Esse melhorou aí. Aham, agora ficou top. Quem falou que matou dois aqui? Eu, eu, o Mura, o NinexMine. Só porque eu tô no YouTube, eu desliguei ali. Mano, tem alguns, não deu duas, eu tô fazendo live, mano. Tem guys chegando. Tem mais um fazendo live aqui no YouTube? Não, 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 não. Joga, no partido. Vou lá dar um prestigio ao canal do cara. Ah, mano, acreditam. Já tem um разбirão estimular o arquivo. Não, não. Joga, não. Joga, não de quando foram destruídas. Ah, mano. Acredito, viagem, teria que alivar e縄ar como 2030 no caminho. disaster aniversário uma pira no caminho. A maioria dos tempos não. Ele fica a boa primeira vez. Mas o pessoal não. O pessoal não... Os seusbt atendem os tempos vão ser esmortíndicos. Os seus habitantes já vão ser esmortíadas. É homem nos jogando e estima em literally. Não! Salve rapaziada! Agradeço a presença na live aí, é nóis! Satisfação em ter vocês aí comigo hein rapaziada! Aí ó, quem quiser saber os signos aí ó, Julio Marius! Pô, o cara tá restando um lá em cima no teto! Eu deitei um lá, e ele tá restando amigo dele lá no teto! Dois já foi, dois no teto já foi, quem tem apuro aí, eu vou lá ajudar! Hum, finalizou! Do navio, do navio aqui rapaziada, do navio! Do navio aqui ó, alguém dá assistência aí que eu tô levando! Acabou bala, acabou bala! Pulou! Ah, eu vou atrás! Eu vou atrás também! Tá pra cá ó, tá pra cá ó! Eita! Atacando o atirador! Atacando o atirador! Atacando o atirador! Atacando o atirador! Eita, daí tô eu, finalizou eu! Eita! Ah! Se apoiou atrás do muro lá! Eu tô sem bala! Eu tô sem bala! Olha aqui o jaguarinho! Nossa velho! Quantos, quantos, quantos! Deixa eu ver Julio Marlos aqui ó! Sem vida, sem nada velho, tô sem colete! Tá, o diabo pode finalizar! Melhor procurar primeiros suportos! Ah, deu tempo de ele trocar de armas velho! Você tá remobilizando! Faz vale a pena! Volta a nova zona segura! O cara está se aproximando! Agora tem zona! A estação ativa! A estação de compra foi ajustada! O inimigo tá aqui! Os reforços estão a caminho! E aí Julio Marlos! Se inscrevi no teu canal lá, pra dar uma força, sei lá ó! Vou saber meu signo lá, hein! Bande inimigo ativo! A liquidação acabou! Sobrou! Paral! Abel! Mas vocês já estão devagar! Eu não vou bater ouvir.. Eu estou escutando pelas pessoas! É uma explícitação! A raça do estivote N持imento é as rupturas! Fazendo algo tudo isso! Ok, tá na liste! Mais deixa você marcar! É White! Falei, um papo de voz vai ter um limite virado 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 Ei, galera, chegado Ai, o cara ali Ele chegou Ele tem que ir Ele fica Ai, morri, tem mais dois embaixo rapaziada, eles não perdem a compra Um já foi, chato Mais um, mais um Mais um tem uma segunda chance, faz valer a pena Máscara aqui rapaziada Vou pegar pra mim Opa 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 Bora Bora Tem que ir marcando já Vem por aqui Pelo túnel Vem por aqui pelo túnel Vem cá marcando lá em cima Vou tacar uma mina Mina antes, tranca armado Vem por sobre esse cara do carro Vem marca nós Vem cá que não é Vem cá que não é Vem cá que não é Vem ah Vem cá que brother Marca agora Marcos Um rio Gerda Porra de destruir ele, sim, matei sete mano, ontem tá no top 10, bom trabalho, conseguirem me reiviverem, manda aí, manda aí Pô compra, ah não, ah que que eu fui fazer agora, o cara tá comprando os amigos dele aqui, né, compra rapazada, volta ali E tentar comprar o cara aí, rapaz Compra nós, né, pelo menos Não dá pra ir em dentro, não sei, gente, marca Não dá pra ir em dentro, não sei, gente, marca Cuidado que tem um sniper lá em cima do que prisão, né Deita e coloca a plate, coloca a plate, se acalma Boa Alguém pega aquele item O inimigo tá aqui Mudei de pé O inimigo tá aqui Avistado no alto E os caras, quem tá comprando os amigos O cara está se aproximando, realocando a zona segura Caraca, elas estão dando a safe O cara está bem na sua porta A gente tá longe da zona segura, como você precisa Inimigo, inimigo entrando na O Valeu mano Eu não tenho seringa, velho, eu vou morrer Valeu mano, eu não tenho seringa, velho, eu vou morrer A gente tá com a gente, né, eu tô rastrando ali Boa, amor Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima Vai, 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 tá mais, tá mais Vocês tem que ganhar, vocês tem ganhar, mano Pela sua life e por nós, mano Vamos tentar rapaziada, mas não garanto muito não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá entre os 5 melhores, não se perdeu Ah, tem um boi Último de pé Você tem que sobreviver até os reforços chegarem O gás está vindo Vai, vai, vai Em cima do telhado, falou Em cima do telhado Em cima do telhado Em cima, em cima, um No último, no telhado Fica na calma, hein, Kutelo Fica na calma, hein, mano Vê um É, ele tá no telhado Meu irmão passou a calma, tem um cara lá no telhado Mas é o último, mano Ah, beleza Eu não vou subir aí, esse cara, não Ele tá chegando Marcando, nova zona segura Não tem mais chances Termine a missão Eu vou ficar com a máscara aqui Ele vai ter que pular Ah, ele tá lá no último andar, velho 100% de munição Poderio pra ele não pular 100% de munição Vem paraawa Ai, desmplimido Ae, desmplimido Não tem Você tem seringa, mano? Veio a cabeça. Ai, ai. Tá registrado. Salve, Marcelo Rodrigues. É nóis, amigo. Jogaço, rapaziada. Jogaço. Ah, você que é aí, sim. É o meu próximo, mano. Depois vocês dão uma conferida nos conteúdos de Airsoft aí do Cuitelo Game. Tá lá em playlist. Eu faço gameplay de Airsoft também. Dá hora jogar? Dá hora jogar, cara. Recomendo, hein. Pode, Marcelo. Eu já queria chegar na nossa cidade. Tá, tá. 8, 8, 16, mano. Top, rapaziada. Só que eu vou ter que sair, rapaziada. Amanhã eu levanto seis e meia pra trampar e o bicho pega amanhã, hein. Até novamente. Falou, moleque. Vou adicionar vocês aí. Vou aceitar tudo aqui, ó. Pode adicionar pra nós jogar aí, rapaz. Gostei de jogar com vocês, hein. Vou enviar a solicitação aqui pra vocês. Valeu. Olha, 8, 8, 8, 7. Topzera. Valeu, Mamute. Mamute matou bem, ouvindo música ainda. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrar a live por aqui hoje. Agradeço a presença de todos. Agradeço quem veio e deixou o like. Quem mandou um chat. E amanhã tem modo campanha do MW2 aqui no canal, rapaziada. É nóis. Valeu. Tá bom. Obrigado.